Mestre de magia, formador de 200 médiums, 100 pais de espíritos e mil magos. Eu amava os espíritos, mesmo tendo formação em gíria mecânica, tendo pós na França, eu me interessei por esse mundo. Eu comecei frequentando casas, indo nas casas e fui me aperfeiçoando. Nesse período, eu comecei como aprendiz e me tornei mestre de magia. Eu busquei até cursos em São Paulo, cursos no Rio, para me aperfeiçoar nesse mundo da magia, nesse mundo dos espíritos. Tanto que eu cheguei a criar a minha escola de magia. E começou assim, 20 pessoas, 30. No final, eu estava com mais de 100 pessoas. Era um grupo gigantesco. Por vários anos, eu formei, eu iniciei. Foram mais de... foi uma série de magos, uma série de médiums, uma série de... E cheguei ao ponto de formar pais de casas de espíritos. Eu sempre busquei ajudar pessoas, assim como nesse meio. Tem muita pessoa boa, de bom coração, que quer realmente servir, que quer realmente ajudar pessoas. Mas, infelizmente, há enganação. Eu me questionava muito. Por que eu faço a pessoa ficar bem e passa um tempo que a pessoa fica mal? Eu me questionava muito disso. Puxa vida, hoje eu tenho uma cura e depois volto aqui seis meses a pessoa com outra doença. Ou pior, às vezes. Então, isso eu questionava muito. Por que a coisa não vai? Mas, mesmo assim, eu continuei. Porque era o meu tudo. Era o meu mundo. Eu era... eu vivia 24 horas para eles. Como assim? Eu via, eu ouvia e eu sentia. Portanto, às vezes eu acordava à noite com o espírito me chamando para fazer um trabalho, para ir no pão de força. Ah, vá no cemitério, vá na cachoeira. A hora que fosse, eu saía e fazia o trabalho. Então, era uma vida assim. Eu era garçom dos espíritos. Eu chamava o espírito chefe de pai. Ele estava comigo a todo instante. Eu era nervoso. Eu era agitado. A todo instante, os espíritos me incomodavam. Eu tinha visões. Eu via vultos. Eu via o próprio demônio na minha frente. Até que, em 2016, eu era coordenador de uma multinacional na área de compras. E eu perdi esse trabalho. Então, vamos dizer assim, ali foi o primeiro baque. Então, o financeiro apertou. Eu que tinha uma condição até estável. Ali começou realmente a apertar o financeiro. Eu, com curso de gênero mecânica, na faculdade conceituada de Curitiba, eu, com pós na França, não conseguia um trabalho. Mesmo assim, eu tentei abrir empresa na parte de construção, eu dei consultoria. Mesmo assim, a coisa não ia. Não, a coisa não andava. Mas isso não foi o meu fundo de poço. Até que, um ano depois, eu fui traído pela minha ex-esposa. Isso, sim, foi o meu baque, foi o meu fundo de poço. Por quê? Porque o meu tudo, o meu tudo era a minha família. Quando afetou o financeiro, o profissional e a família, sim, foi o meu baque. Mesmo assim, eu não larguei esse mundo. Eu achava que eles iam me ajudar. Eu achava que eles iam fazer algo para mudar. Mas não. Foram meses assim, nada. Eu implorava, me ajudem. E a coisa não ia. Então, eu me senti o quê? E isso abalou mais a minha fé ainda. Porque, imagine, eu que faço o bem, eu que ajudo pessoas, não consigo me ajudar. Até que, um dia, eu estava sozinho na casa do meu irmão. E a minha irmã, que é da igreja já faz dez anos, sempre orou por mim. Sempre. Nunca desistiu. Nunca me julgou. Sempre esteve ao meu lado, com orações, enfim, buscando que eu ouvisse a palavra. Mas eu sempre fugi. Por quê? Porque eu tinha formação. Porque eu li mais de cem livros. Eu fiz curso em São Paulo. Eu busquei os maiores mestres. Então, era muito ego. Era muito conhecimento. Então, eu nunca aceitei. Mas, um dia, ela levou para conversar comigo uma evangelista. Uma senhora. Simples. E ela quis conversar comigo. E eu repudiei. Eu falei, não, não vou conversar com a senhora. Não perca seu tempo. A senhora vai ensinar o quê para mim? Pelo amor de Deus. Não queria conversar com ela. Mas ela insistiu tanto, tanto. Que eu falei, tá bom então. Eu que estou aqui perturbado. Sem paz. Estou agora vendo tudo que é demônio. Se a senhora fizer para mim uma oração e eu tiver um minuto de paz, eu vou ouvir a senhora e me converta ao seu Deus. O que a senhora acha? Ela, na fé dela, ela veio para cima. E ela fez oração em mim. Neste momento, eu escutei a oração. Foi algo muito simples. Foi algo básico. Foi algo realmente... Qualquer um pode fazer. Mas ela botou fé ali. Ela botou realmente energia de Deus ali. Eu senti Deus em mim. Uma coisa que eu nunca tive, eu senti ali. Paz. Um minuto. Uma tranquilidade. Eu senti uma presença tão magnífica em mim que aquilo me transformou. Naquele mesmo instante, um minuto, me ajoelhei e falei para ela. Hoje, eu me converto ao teu Deus. Hoje, o que eu fazia para os espíritos, eu vou fazer para Jesus. Isso foi sexta-feira. Domingo, eu fui na igreja. E ali, realmente, já conversei, já batizei nas águas e já me entreguei de corpo e alma para Deus. E comecei. Eu estava focado realmente. Puxa vida. Eu quero ter mais desse Deus. Eu quero conhecer mais desse Deus. E aí, por três meses, eu manifestava na igreja. Eu tinha uma vergonha. Por quê? Porque eu estava ali e eu manifestava demônios. Eu urrava. Eu gritava. Então, eu tinha vergonha. E quando acabou isso, quando eu realmente tirei a mágoa de mim. Porque eu tinha mágoa de tudo o que aconteceu, da traição. Eu perdoei. E ali, me libertei. E com isso, aquele instante, nunca mais eu manifestei. Eu tinha paz. Mas, eu queria mais. Deus mandou um anjo quando eu tive aquele desafio do Mundo de Paz. Mandou. Mas, não bastava ter um anjo. Eu queria ter Deus em mim. Eu queria o Espírito Santo em mim. Aí, me revoltei. Puxa, eu que recebi tudo que é espírito, que é demônio, que é ser. O que eu tenho que fazer para ter Deus em mim? Para ter o Espírito Santo em mim? Me revoltei. Então, o que eu fiz? Eu fui com tudo na fogueira santa. Fui com tudo. Porque eu vi ali a oportunidade de manter Deus em mim. Sim. Eu fiz a fogueira para ter o Espírito Santo. Fui com tudo, realmente. Quando eu vi falar em fogueira santa, em sacrifício, para mim foi algo tão normal sacrificar. Porque eu vim sacrificando. Eu tenho que sacrificar nesse altar. Porque o altar que eu sacrificava era o altar dos espíritos. O altar do demônio. Então, agora eu achei o altar certo. Eu vou sacrificar no altar certo. E aí sim, fui para cima. Fui com tudo. Fui um sacrifício material. E também eu entreguei meu ego, meu orgulho. Eu entreguei todos os meus anseios para Deus. Quando eu subi no altar, eu só quis uma coisa. O Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, o Senhor pode não me dar nada. Mas eu quero o Vosso Espírito em mim. E quando eu desci do altar, eu era diferente. Então, eu estava um dia em uma reunião do Intelimen, uma reunião para homens, né? Eu estava buscando toda a força do Espírito Santo. Buscando toda a força. Então, naquele instante eu tive a certeza, realmente. Eu que recebi tantos espíritos, tantos seres. Naquele instante eu senti aquela coisa assim. Puxa, nada se compara a isso. Essa certeza, essa convicção, essa fé. É algo indescritível. É muito maior do que tudo. No Espírito Santo, não há nada igual. Não há nada maior que isso. É uma paz como nunca. É uma paz em que tudo pode acabar. Mas você tem paz. Hoje eu sou casado com a mulher de Deus. Uma mulher realmente que me honra em tudo. Uma mulher abençoada. Hoje, os meus filhos são filhos abençoados. Hoje eu financeiro, realmente. Hoje eu tenho um trabalho também como, enfim, coordenador de um multinacional. E é outra empresa, mas é coordenador. Ou seja, me reergui. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho tranquilidade. Hoje eu tenho prazer em família. Hoje eu troquei a escola da magia pela escola da fé. Hoje eu procuro ajudar pessoas realmente a encontrar o verdadeiro Deus. A encontrar o Senhor Jesus. Eu digo a você. O altar não teve nada a ninguém. Tudo que eu sacrifiquei, Deus me deu muito mais. Então, por que ter dúvidas? Se o que eu ponho no altar, o que eu semeio, Deus me devolve muito mais. E eu, que vim pela igreja por um desafio de um evangelista, eu faço também contigo um desafio. Você é onde está aí. Você que é como eu era. Onde você está aí agora. Olhe pra Deus. Se ajoelhe perante Deus. E faça uma oração sincera pra Deus. Eu aposto que você também vai ter essa paz que eu tive com um minuto. E muito mais. Eu aposto que você também vai ter essa paz que eu tive com um minuto. Eu aposto que você também vai ter essa paz que eu tive com um minuto.